O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a alteração Lei CAC. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a candidato comissário Fon. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a alteração Lei CAC. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a alteração Lei CAC. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a alteração Lei CAC. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a candidato comissário Fon. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a candidato comissário Fon. O governo se apresenta a candidato comissário Fon, quando o Presidente da República promulga a candidato comissário Fon. Com a boa figura, o candidato FON, o governante Neteten, e a reunião com o seu ministro, o governo se decide. Antes, o governo propõe ser Jornay, atual ministro de Justiça, no Rui Pereira, mas vai bancar a Síria e o Parlamento Nacional, Sirela Iha, consenso. Romaldo Neves, Jaime dos Santos, GEMEN.